Música Hoje a nossa reflexão será sobre a devoção do cordão de São José. O cordão de São José deve ser feito de linho ou algodão bem alvejado. A pureza e a alvura desses materiais indicam a candura e virginal pureza de São José, castíssimo esposo da Virgem Mãe de Deus. Numa das extremidades, ele leva sete nós que representam as sete dores e as sete alegrias do glorioso patriarca São José. Por fim, deve ser bento com a benção própria por sacerdotes que tenham faculdades para isso. O cordão de São José, desde que esteja devidamente bento, ele pode ser usado singido na cintura, sobre a roupa ou bem guardado para que por ocasião de dores ou sofrimentos físicos, aplicá-lo com fé e confiança na parte enferma do corpo, como se costuma fazer com medalhas. Quem usa habitualmente o cordão de São José, recebe a graça da boa morte. Quem traz constantemente o cordão consigo, tem a proteção, especialmente na guarda e defesa da sublime virtude da castidade, em qualquer de seus três graus e categorias, castidade dos esposos, dos solteiros e dos consagrados. Apesar de ser preferível, não é obrigatório usá-lo sempre dia e noite. É de surpreendente efeito para as gestantes que o levam singido, protegendo-os em perigo de aborto, nos partos difíceis, etc., como atestam centenas de testemunhos. Deve-se rezar diariamente sete glórias ao Pai, em honra das dores e alegrias de São José, ou qualquer outra oração a São José. A origem do cordão de São José foi na Bélgica, na cidade de Anvers, no convento das irmãs agostinianas, no século XVII. Fazia três anos que a irmã Isabel se via atacada pelo mal de pedras no rinque. Os mais modernos recursos da medicina de nada adiantavam. Porém, animada do mais firme propósito no patrocínio de São José, a irmã Isabel, havendo obtido do sacerdote que lhe benzesse um cordão, singiu-a em homenagem ao grande patriarca, abandonou os recursos terapêuticos e iniciou com todo fervor uma novena de súplicas ao esposo puríssimo da Virgem Mãe de Deus. Dias depois, em 10 de junho de 1646, quando, por entre os agudíssimos sofrimentos, a pobre enferma fazia suas mais ardentes súplicas no meio de atrozes sofrimentos, eis que de repente se vê livre de um cálculo de desproporcionadas dimensões, ficando então completamente curada. Ninguém acreditava que aquele cálculo, aquela pedra tinha saído daquele tamanho, né? Foi grande e rápida a repercussão do milagre, que muito contribuiu para consolidar nos habitantes de Anvers a devoção a São José, que já não era pequena. Em 1842, por ocasião dos piedosos exercícios do mês de São José, foi esse ato publicado na igreja de São Nicolau, em Verona, cidade no norte da Itália. E muitas pessoas enfermas, singindo-se então com o cordão bento, experimentaram o glorioso auxílio de São José. Após esses fatos, estendeu-se muito o uso do cordão de São José, e é muito procurado, não só para o alívio das enfermidades corporais, como também, e com igual sucesso, para os perigos da alma. Destaca-se, sobretudo, os benefícios do cordão de São José contra o demônio da impureza. A Santa Sé autorizou a devoção ao cordão de São José, permitindo até o seu uso público e solene. Permitiu a fundação da confraria e arquiconfraria do cordão de São José, elevando uma delas à categoria de primeira. Em setembro de 1859, dando provimento a uma petição do bispo de Verona, a Sagrada Congregação dos Ritos aprovou a fórmula da bênção do cordão de São José. O Papa Beato Pio IX, enriqueceu esta fácil e benéfica devoção, com várias indulgências plenárias e parciais. Que nós possamos usar o cordão de São José, não por superstição, mas que nós possamos usá-lo por devoção e confiança, na proteção do glorioso São José. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.